As horas vão passando e eu aqui sozinho no nosso quarto A pensar se desisto ou ligo a perguntar como tens estado Talvez seja soltado a falar Mas onde tu estiveres é onde eu quero estar Então eu vou procurar forças para mudar Aqui eu estou para provar É ao teu lado que eu tenho de estar É por nós que tenho de estar É ao teu lado que eu tenho de estar É por nós que tenho de estar Agora sei que eu sou o motivo de não estar por perto Fizeste de mim o teu mundo e eu com a cabeça no teu universo Talvez seja soltado a falar Nem sei se ainda há tempo mas quero tentar mais uma vez Então eu vou procurar forças para mudar Aqui eu estou para provar É ao teu lado que eu tenho de estar É por nós que tenho de estar É ao teu lado que eu tenho de estar É por nós que tenho de estar Eu sei que estou preso ao passado Mas eu vou mudar por ti Quando quiseres Volta para casa Volta para casa Nunca te quis ver sair Então eu vou Procura forças para mudar Aqui eu estou para provar É ao teu lado que eu tenho de estar É por nós que tenho de estar É ao teu lado que eu tenho de estar É por nós que tenho de estar Ah, 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 ah